Eu ainda na quinta-feira, eu vou aprovar um projeto de autoguia do nosso querido ex-presidente senador Itamar, eu disse que eu fazia aquela aprovação e a defesa, enfim, de um projeto que merecia criança e idoso, uma homenagem a ele que estava hospitalizado, e embora não estivesse presente, nós íamos aprovar e aprovamos por unanimidade. Itamar, eu considero, Hava ele nesse momento e considero, perdemos ele, o principal articulador, a principal liderança da oposição, e todos sabem a minha posição de que para o bem do país é importante uma posição forte. O Itamar, além de competente, preparado, experiente, era muito carinhoso, muito fraternal com todos os seus companheiros.